Eu sou autoridade, me respeita, rapaz Eu sou autoridade, sou um vereador Eu sou um vereador, me respeita, rapaz Eu sou autoridade, eu talvez sou do município, rapaz Eu sou autoridade Eu sou autoridade e tu me respeita Me solta de mão Me solta de mão, eu sou autoridade Me respeita, eu sou um vereador do poder legislativo Me solta de mão Pois é, não me pega não Me solta de mão Eu vou entrar contra você dentro do Ministério Público e dentro do juiz Eu sou um vereador, me respeita Me respeita, eu sou autoridade Me respeita Cala a boca Me respeita, rapaz Que diabo é esse, rapaz Que diabo é esse, rapaz Tu me respeita, rapaz Rapaz, tu nunca leva, eu vou te dar as pancadas Pois dá, eu te processo Eu tiro a tua farda Do comando gerador Da polícia do Maranhão Eu tiro a tua farda, eu não me chamo Maranhão Põe me dar uma pancada Se eu não for no comando geral E com a Valeria Marcez, eu não tiro a tua farda Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir Se eu não tirar a farda desse vagabundo, eu não me chamo Maranhão Eu tiro a tua farda, vagabundo Eu sou vereador Tchau Tchau Tchau